Dose de vacina, aqueles que já foram incluídos para a segunda dose de reforço, procura as salas de vacinação, a vacina está à disposição, o governo do presidente Bolsonaro alocou mais de 33 bilhões de reais para a aquisição da vacina, as vacinas elas são um direito de todos os brasileiros e um dever do estado e elas estão aí para a população brasileira. Essas outras questões são questões laterais que pouco contribuem para o enfrentamento da pandemia, a despeito das narrativas como vocês são testemunhas que acontecem aqui no Congresso Nacional, hoje nós vivemos um cenário epidemiológico bem melhor, o Brasil é reconhecido mundialmente, é o representante das Américas na discussão do tratado de pandemias e se não fosse o êxito das políticas públicas do governo Bolsonaro eu duvido que isso estaria acontecendo. Duração, não é? Eu falei que tem um quiroga aí que é um estômago, só um quiroga. Obrigado. Obrigado.